Acesse o nosso canal. E deixando o seu joinha para o vídeo ou para o vlog. É muito importante no momento que você deixe o seu joinha no vídeo. Então dizendo que gostou da receita ou do vlog. Ela pode crescer mais aí no canal. E ativa o sininho. Assim que se inscrever ativa o sininho para estar recebendo a notificação do próximo vídeo. A Boninha está passando aqui hoje para estar mostrando. Sabe que todos os vlogs são interagindo com as receitas do canal. A Boninha fez um sabão em pó perfeito. Usando apenas 900 ml de óleo. Gente, é um sabão para tirar manchas de todo tipo de roupa. Específico aquelas roupas de graxa que é super difícil para estar limpando. E a Boninha agora um sabão perfeito que vai nos próximos dias aí para o canal. O sabão é um sonho. Olha aqui, gente, a bacia. O bichinho está secando. Olha o tanto de sabão com 1 litro de óleo. É muito sabão. E eu deixo nesse formato aqui no sol, né? Porque aqui o tempo está meio fechado. Se der, fechou para chover. A Boninha já bate em retirada com a bacia. Mas eu vou falar para vocês. É sonho. É um sabão que você faz. Com dois dias já pode ralar a polpa secar. E depois bater ele, gente, aqui. Pode estar usando ele puro. Ou se quiser usar ele para potencializar aquele sabão baratinho do mercado. Que a gente compra ele e não limpa nada, né? E aí a gente pode colocar esse aqui. Ele ralado e batido. Ele vai render 2 kg de sabão. Usando apenas 900 ml de óleo. Vocês não vão acreditar quando ver a receita. Falar, nossa, Boninha. Ele é muito econômico. Ele não entra álcool na receita, viu, gente? Não entra álcool. É um sabão tijolo. O que a gente faz, o sabão é rapidinho, vira pedra. Pedra, pedra, pedra. E pode ser usado como barra também. Pode ser usado como barra também. Se eu quiser vender, eu faço para vender. Posso estar usando ele como sabão em barra? Pode também. Para lavar as roupas aí. Mas eu falo para vocês. Compensa ralar. Porque o rendimento dele é muito alto. Muito mesmo. E se for vender, pode vender fracionado também. Como vênish, né? De 250 gramas, 300. Porque vocês não vão acreditar. O poder desse sabão. Então, assim que ele for para o ar, a gente volta aqui no blog e coloca o link dele. Mas é para vocês acompanharem, né? O que está acontecendo no canal. O que a Boninha está fazendo para os próximos meses aí. Porque as gravações do canal são tudo com antecedência, né? Quando o mês fecha, a gente já fechou. E já está quase terminando o outro de gravações. Mas é sonho. É para vocês manterem informados aí. Tá bom? A Boninha vai para o bacinha aqui. Como eu falei, siga o nosso canalzinho no Facebook. Vânia Aventura Leandro, gente. No Instagram. Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, podem estar entrando por lá. Dá muito joinha. Vocês não têm noção. E assistam, gente. O anúncio do comecinho do vídeo. Aquilo ali é muito importante para o crescimento do canal. Vocês não têm noção. Quando está lá por lá, anúncio. Não pulem. Assista aquele anúncio ali do começo ao fim. É muito bom para o nosso canal dar uma alavancada. Crescer muito, muito com a graça de Deus. Uma ótima semana para cada abençoado desse canal. Fiquem com Deus.